Música Olá, está no ar o Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. O programa de hoje é dividido em duas partes. Primeiro vamos receber o duo Arezzo, formado pelo violonista Adriano Pereira de Mello e pelo violoncelista William Neres. Depois teremos o quarteto de metais Inconfidentes, da Universidade Federal de Ouro Preto, formado pelos trompetistas Tiago Viana e José Vitor Assis, e pelos trombonistas Igor Sena e Wesley Procópio. Adriano Dudu Arezzo é graduado em Música pela Universidade Federal de São João del Rei. E William Neres é aluno da Universidade Federal de Uberlândia e atuou nas Orquestras Sinfônicas de Pouso Alegre e de Poços de Caldas. Música 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 Agora vamos acompanhar o Quarteto de Metais Inconfidentes, formado por alunos da Universidade de São Paulo, Federal de Federal Federal de Ouro Preto e Federal de Ouro Preto e da UENG, sob orientação do professor Érico Fonseca. O quarteto surgiu da necessidade de se fazer música de câmara na UFOP. Música 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 Amém. 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 Hoje ficamos por aqui. Participe das gravações do programa toda segunda-feira às 8 da noite no Teatro da Assembleia. Envie suas sugestões para o nosso e-mail segunda.musical.gov.br. O Segunda Musical é uma realização da Assembleia de Minas com patrocínio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, da Cofal, Apileng, Asleng e do Sindaleng. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto